Música É importante mencionar que a Unicamp já foi concebida como uma universidade de pesquisa. Isso fez com que vários pesquisadores do mundo começassem aqui treinando os grupos dos professores, dos pesquisadores, desde o início. Então, esse caráter internacional da importância do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, ele vem ao longo da história da Unicamp permeando todos os seus artes. Então, através dessa visão inicial que se materializou ao longo do tempo, a gente tem a preocupação, a universidade tem a preocupação em pesquisa de qualidade, pesquisa de ponta, fronteira do conhecimento e descobrir cada vez mais alguns assuntos, tópicos relevantes para a sociedade como um todo. E para isso, eu acho que a Unicamp se organizou nesses 50 anos, tendo, por exemplo, um forte aspecto de promover a pesquisa desde a tenra idade do aluno aqui dentro. Então, nós temos a Iniciação Científica como um dos assuntos mais sérios que a universidade trata. São bolsas que são dadas aos alunos, selecionados de acordo com o seu rendimento escolar, sua aptidão, e esses alunos, eles integram os grupos de pesquisa dos professores. Qual foi a consequência dessa intensa atividade de pesquisa desde cedo? Fez com que a pós-graduação se fortalecesse muito, porque esses alunos da Iniciação Científica, via de regra, já são treinados em pesquisa e já vão para a pós-graduação assim que concluem a sua graduação. Então, eu acho que o desempenho importante da Unicamp em pesquisa se deve, em parte, a esse tipo de trabalho que foi desenvolvido. Importante mencionar também que a Unicamp atrai pesquisadores e professores renomados do país e do exterior. Então, nós temos uma forte cooperação internacional, que deve ser ainda mais amplificada nos próximos 50 anos, mas isso trouxe também um sangue novo, trouxe uma vivacidade internacional, porque é muito bom você discutir com pesquisadores de outros países, de outras fronteiras, para você alargar o seu próprio horizonte. O grande impacto da Unicamp na área de pesquisa, o que ela representa para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, é essa seriedade no trato da pesquisa, a formação de recursos humanos de alta qualidade, de alta qualificação, e que faz o sucesso do que a gente tem conquistado até hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.